Bom pessoal, tudo show de bola por aí? Também começando mais um vídeo no canal Se você não é inscrito, gurizada, se inscreva aí Dão aquela força pros guris, né? Nós estamos chegando aí em 4, 5 mil inscritos, né? Crescendo aos poucos Desde já agradeço vocês por isso também, né? Muito obrigado Aí uns dias atrás, não sei quando eu vou estar postando esse vídeo Mas talvez uma semana que eu vou estar gravando esse vídeo eu vou já postar Ou domingo, que hoje é sábado, né? Daí eu postava sempre vídeo pra vocês no sábado, né? Às 7 horas da noite Daí como eu estou a semana inteira na aula, né, gurizada? Cheio em casa de noite e não tenho o que gravar, né? Daí quando eu gravo é no sábado, à tarde Daí eu começo a editar o vídeo na noite pra talvez postar domingo Se eu conseguir editar o vídeo inteiro pra postar no dia seguinte, né? Ou semana que vem Daí às vezes fica uma semana sem vídeo Peço desculpa por isso, né, pessoal? Mas enfim, vão acompanhando o vídeo aí Tô aí no plantio Na semeadura da aveia Primeira vez que eu tô gravando pra vocês Tem novidade, né? Vocês viram no título Primeira vez Semeando com a nossa nova aquisição usada Que é a semeadeira Nós troquemos a semeadeira Quem acompanhava o vídeo sabia E é isso aí Vamos que vamos E aí, pessoal? Tô saindo de casa pra semear Tô levando uma força de aveia Vamos semear a aveia branca Né? Vocês sabem, quem acompanha o canal Já tá vendo uma coisa diferente aqui Que é a semeadeira Que tem muita enrolação, né, pessoal? Nós troquemos a semeadeira já faz um tempo Bem antes de comerciar As coisas pra semear, né? Daí nesse uma de 13 linha E cofre Vou falar mais depois sobre isso Quando chegar lá na rua E tá mais tranquilo, né? Aqui tem muito buraco Daí o vídeo vai ficar muito tremido Tô falando do barulho do calcador Não vai ficar aquelas coisas Mas depois eu dou mais detalhes a vocês Mostra ela melhor Vou mostrar Ela semeando no vídeo, né? E depois Vocês viram opinião do pai Porque Como eu faço o dia inteiro na escola Eles tavam semeando com ela Já faz um bom tempo Já semearam algumas vezes Primeira vez que eu vou ver Essa semeadeira aqui semear É isso aí, né, pessoal? Vão acompanhando o vídeo Pra vocês saberem mais informação Show de bola? Olha, ó Tudo verdinho O frio começou No meu grande veio Né? E é isso aí Tomei na lavoura aí, pessoal Mexemos na regulagem Da semente dela E, ó Vocês já estão vendo aí A semeadeira Que é Dezessete linhas Tinha uma de treze, né? Nós mexemos na regulagem dela Tava em três e meia A semente Botei uma em quatro Abrimos um pouquinho mais Vamos lá ver Como é que vai correr Tinha uns do meio Que não tava descendo Muito bem a semente Que a semente suja, né? Daí Às vezes Tu se incomoda um pouco Mas a outra Era bem pior Em questão disso De semear E lá tá nova Aquisição, pessoal Né? Já tive O pai e meu irmão Como eles estão Aí por casa Já tiveram Já semearam bastante Com ela até Com um canto ou outro, né? Mas eu e a primeira vez Que tô acompanhando O plantio com ela, né? Ó, é uma Nós tínhamos uma treze linha Da ECOF De hidráulico Nós troquemos por essa Dezessete Da Starsfield Da Erastão A semeadeira bem boa até Depois eu vou ver se O pai dá uma opinião Melhor pra vocês, né? Que eles já semearam com ela E coisa Primeira vez que eu tô Acompanhando O plantio com ela, né? Tô semeando Uma veia branca aí Nesse cantinho Daí acho que vamos passar Pro lado de lá da valeta Também com A750, gurizada Ó, pessoal Se vocês quiserem Bastante, piazada Né? Como vocês viram Que eu qualifiquei o Valmet Aos poucos estamos qualificando Hoje Coloquei uns adesivos nele Se dá eu mostro pra vocês No final do vídeo Quando a gente estiver em casa Coloquei um adesivo shimansky Né? No parabrisa dele Lá na frente E se vocês quiserem Gurizada Um vídeo com ele Semeando com essa semeadeira Pra ver se ele Puxa bem ela e coisa Eu quero que vocês comentam Bastante aí, gurizada Faz um vídeo com o Valmet Nessa semeadeira Quero que vocês comentem Isso aí, gurizada Se tiver bastante comentário Daí talvez Daqui uns dias eu trago O vídeo De Lenar e Semeando Vamos abastecer Não sei Vamos abastecer Olha a gurizada Pessoal Olha pessoal Pedacinho aí que nós estamos Semeando Com ela hoje aí Aí tá no toque lá Já abastecer Tchau Já vocês Esquentam Um pouco O rompo do bicho Tchau 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 Tchau. E lá vai a bicha. Suquinha. Olha a Suquinha ali, ó. Tendo aparecer no vídeo. Agora vamos falar com o pai. Me dá uma opinião pro pessoal aí. Sobre a semeadeira. Exato, pessoal. Ela vai bem assim. É bem pra ladeira. Cala bastante. Não é muito livre. Só vazia dá 2 mil quilos, né? Só na plaquitinha dela. É em torno de 2 mil quilos. E é bem caladeira. E contra a outra, o que tu achou? Essa aqui é bem... Foi uma aquisição bem boa ou não? Foi uma... Ou ótima? Muito boa. E ótima. Contra a cafezinha. Não calava muito ela, né? Não. Isso aqui até depois do lugar, você tá sem as troças, tem que mandar pra baixar tudo. Cala demais até. Empolgando. Então tu achou de bola, né? Tá, beleza. Só isso por hoje? Só. Então é mais esse o vídeo aí, pessoal. Um cantinho bem pequeno que nasce mesmo hoje. Pra que esse cantinho que nasce mesmo? Tirar semente. Vamos ver como é que ela vai... Pra tirar semente. É da beia ucraniana. Primeira vez que eu tenho uma plantando dela. Ah, sim. Lá tinha um banhadinho meio, né? Lá na ponta. Se eu baixasse tudo, vem a nossa. Pessoal, chegamos em casa. Basicamente o vídeo vai ser esse aí. Pra vocês. Um cantinho bem pequeno, como mostrei ali no... Nos últimos minutos aí do vídeo. Ou segundos, tanto faz. Que era pouca coisa que a gente tava semeando ali. Daí, né? Ó. Muito obrigado.